Muita gente me pergunta qual é o melhor momento de abrir uma empresa, de ter um CNPJ no marketing digital, para começar a tributar como pessoa jurídica, ou seja, para que você possa ter uma empresa, fazer a abertura de uma empresa e atuar dentro do mercado do marketing digital pagando o menor imposto possível, que lógico, é na pessoa jurídica, sem dúvida, comparada com a pessoa física. Eu sou contador Altair Alves, você está aqui no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios hoje para o empreendedorismo no Brasil. Se inscreva, ative as notificações, continue acompanhando o nosso conteúdo de educação empreendedora, que com certeza vai te ajudar a avançar cada vez mais no teu processo empreendedor. Então, para falar com a nossa empresa também, para todo o processo de abertura de empresa, contabilidade, gestão, o primeiro link está na descrição, é só você acessar, a gente está esperando o seu contato. Bom, quando nós falamos de ter ali o melhor momento para você se formalizar como pessoa jurídica, a gente precisa pensar na questão do planejamento. Você sabe que uma das maiores, dos três pilares, acho que um dos maiores que acabam quebrando a empresa no Brasil é a falta realmente de planejamento, que é um momento onde o empreendedor precisa ter ali com seus números, com seus objetivos, com as suas metas que ele tem para o futuro do seu negócio, onde ele consegue traçar alguns passos que são importantes para que ele possa crescer e possa ter um negócio realmente organizado. Então, o planejamento é uma coisa muito importante. Então, quando você fala em formalizar um negócio, eu entendo que você de repente fez um planejamento ali de tentar, vamos dizer assim, a sorte, tentar começar um negócio, vai ver o que vai dar. E dependendo do crescimento do negócio, você vai lá procurar se formalizar. Isso mostra uma coisa importante que é a falta realmente de planejamento, porque se você parar para pensar, se você está entrando no marketing digital, vai vender produtos digitais, você conhece a escala, você conhece também a dificuldade, mas você conhece a escala, você conhece o quanto você precisa ter uma empresa, não é nem um microempreendedor individual, é uma empresa mesmo. Por quê? Porque você sabe que você vai começar a faturar, vai buscar o seu primeiro seis em sete e você fazendo seis em sete, que é cem mil reais em sete dias ou seis em trinta, ou você fazendo o seu cem mil durante o ano, você já não pode ser mais microempreendedor individual. E quando você compara com a pessoa física, jurídica, aí a distância é muito grande realmente de impostos, vale a pena ser pessoa jurídica. Mas qual que é o melhor momento? O melhor momento, na minha opinião, e o que a gente atende aqui, clientes em todo o Brasil, dentro do marketing digital, que procura a gente para fazer abertura de empresa, a gente sempre aconselha que você comece com a pessoa jurídica. Altair, mas eu botei curso? Não, tem um plano ali de contabilidade, gestão ali, para ajudar os pequenos negócios aqui, para as pessoas que estão começando os seus negócios, mas começar de forma organizada. Por quê? Porque às vezes o preço que você paga para organizar isso depois, acaba sendo maior do que você começar certo. Então, muitos empreendedores, e outra coisa, você tem que pegar conselho com pessoas que estão tendo resultado, pessoas que realmente estão tendo empresa organizada. Muitas pessoas falam assim, ah, mas o fulano fatura tanto, fatura cem, duzentos, trezentos mil reais. Mas ele paga os impostos dele, ele tem organização financeira, será que isso vai durar por muito tempo? Ele tem realmente lucratividade no negócio dele? Se não tem organização, não tem controle, não tem como medir isso. Então, é importante que você, quando for empreender, procure uma empresa como a nossa, especializada no segmento digital, para te dar ali todo o caminho necessário para que você possa ter sucesso. E a gente criou também planos especiais aqui para quem está começando, justamente para poder apoiar. Porque se a gente chega e fala, poxa, para você começar aqui, você tem que pagar um honorário de dois mil reais. Aí a pessoa fala, pô, tem mais dois mil reais? Nem eu vou ganhar dois mil reais, porque eu não sei nem se eu vou ganhar dinheiro no marketing digital. Então, não adianta eu fazer isso, nós vamos cobrar dois mil reais de quem já está lá na frente, faturando, está com o negócio já consolidado, aí faz todo sentido, mas a gente vai ajudar você no começo. Mas um conselho meu, que o melhor momento para você se formalizar é realmente no começo, quando você definir isso. E outra coisa, definir a questão societária, a questão de acordo de sócio, a participação de cada sócio no negócio, é muito importante definir isso para que você possa ter sucesso. E isso nós vamos construindo passo a passo junto com você, te assessorando e te dando todo o apoio necessário. Então, se você quer tirar um CNPJ, quer abrir uma empresa dentro do marketing digital, fica super tranquilo para entrar em contato conosco, falar com nossos especialistas. Eu também sou um dos especialistas, pode ser que você fale também direto comigo e vai ser muito bom a gente bater esse papo, poder realmente te ajudar para que você possa crescer e ter muita prosperidade, está certo? Primeiro link na descrição para falar com a nossa empresa, vai ser um prazer receber teu contato. Fica com Deus e até nosso próximo encontro.